Salve, salve galera, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez no canal, vocês falam com o André Vamos aqui para mais uma partida galera, no Master League Temos aí uma atualização, conseguimos aí, final de janela galera Conseguimos mais um jogador aí, jogador do Real Sociedad Sandro veio por empréstimo aí, vai e assinou com o clube aí durante um ano galera É mais uma contratação aí de final de janela, então vamos ver como é que vai ficar aqui o plano de jogo Nós fizemos aí a contratação desses três jogadores aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, que vão entrar já como titular Beleza, dois velocistas e o Sandro que atua aqui, ótimo artilheiro Então vamos lá, vamos botar ele aqui, ele já aqui já de É... Vai ficar por um ano, então é uma ótima oportunidade aí de a gente dar uma alavancada no time E vamos ver lá o time do mês aí, ó É, muitos jogadores aleatórios Vamos ver aqui Primeira partida vai ser contra o... Esse jogador, esse time aqui, tá em qual posição Tinha dois negociações ali que eu não deixei pra lá Enfim, ó lá, entrou Entrou mais um dinheirinho ali pra salário Despesos contratuais menos 23 mil Beleza Então vamos lá pra próxima partida, galera Vamos iniciar aí Jogar contra um Blackburn e Rovers É... Então o time aí tá... Seis calados assim, né Deixa eu ver como é que ficou aqui embaixo Tem alguns jogadores aqui Depois eu vou ajeitar um pouco melhor Mas acho que tá legal aqui Um goleiro, dois zagueiros, volante, meia de ligação Atacante, tem dois atacantes aqui É... E aqui tem... Tem muitos jogadores aqui que depois eu vou até negociar Vou tirar, enfim Mas beleza, tá aqui Só vamos substituir esse... Substituir esse lateral aqui Vamos ver aqui O lateral esquerdo E... Vamos pra cima, galera Vou botar aqui Configuração de marcação Nesse maluco aqui E vamos pra lá Vamos pra partida Vamos ver se essas contratações aí Vai dar resultado pro time do Stock City Eu tava dando uma olhadinha aqui, galera O time do Stock City É... Teve aí nessa... Teve alguns jogadores de destaque aí Pela... Pela história do clube E o último deles, se não me engano Foi o Michael Owen, né Atuou aí pelo... Grandes times... É... Inglês e espanhol Marco Owen, que fez nome aí no livro Com o Real Madrid Ele jogou, se não me engano, no ano de 2013 Né... É... Pelo... Ah, a contratação Pelo Stock City Teve nove jogos e fez um gol, pelo que parece Caralho... Olha lá E finalizar Vamos ver se a gente consegue Ir atrás aí a marcação Suprema, né Fechar bastante o espaço Vamos lá, galera A bola vai rolar Tô gostando bastante de jogar ali na inglesa Vamos lá, aí A gente conseguindo subir aí Quem sabe futuramente A gente tem essa... Vai ter mais dinheiro, né Até a gente conseguir contratar jogadores mesmo Pro nosso clube Ai, tocou errado Boa Acho que vai dar certo, hein, galera Vamos lá A gente tem que ganhar esse jogo aqui Pra já ganhar uns pontinhos Nosso proprietário ficar Ah, Sandro Porra, já começou o jogo bizonhando Feliz Vamos lá Olha o Sandro Tá lá Matou no peito A primeira oportunidade ali E já saiu chutando É gol, parceiro Eu acho que vai ser artilheiro, hein Vai ser artilheiro do time, hein Tá lá, ó Tá lá, ó Sandro Mitou 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 aí no Cruzamento aí pelo Pelo alto E o jogador de trás ali, o lateral Cruzou Ele matou no peito Jogou no cantinho Jogou no cantinho ali Um a zero Stoke City Em cima do Blackburn Vamos lá, galera Marcação alta aqui do time do Stoke Vem lá O time do Blackburn Boa Boa Lateral ali Marcou Bom E ó Pro lançamento Profundidade ali Vamos lá Tocou errado ali A saída de bola O time do Stoke City Vamos lá É pressão aqui, hein Não quer ampliar o marcador, hein Boa Ó o corredor E o Miller Contratação nova Tá dando certo, hein Voltou pra correr Vai cruzar Cruzou errado O jogador aí É o contra-ataque Do Blackburn Vamos lá Tenta morder ali O jogador do Stoke City Desiste do contra-ataque O time adversário Vamos lá Boa Marcação ali Tá impacável Vamos lá O corredor Jogador de contratação aí Ponta direita Vem ali Pelo lado direito Sobrou Tentativa ali Era do Sandro Sandro aí Parece que tá Meio perdido em campo Apesar de ter feito o gol, hein Anda time Rouba a bola Deixa eles virem Boa Vai Sandro Vai pra ataque, porra Porra O cara não vai pra ataque Mano Meteu o pico nela O goleiro Porra É pra tocar ele Direto pro meio Cara O cara toca errado A bola Mano Vamos lá Pro lado esquerdo Olha o Sandro pedindo É pra ele Não consegue A zaga Intercepta Ah, o Stoke já tá muito melhor aí Conseguindo abrir o placar ali Já ajudou bastante Vem recuando Contra-ataque do Blackburn Lateral esquerdo Volta ali pra marcar Marquizinho de vai na pressão Boa É contra-ataque agora, hein Ih, agora é o corredor, hein Tentou jogar por dentro ali Sobrou a bola Vai chutar Pegou muito forte na bola A bola pegou perfeito ali O time do Stoke City tem que melhorar essas finalizações Olha só como que a bola foi lá no Gandula, hein Tá, o time tá atacando Vamos lá Jogadas em velocidade estão dando certo Ô, o jogador moscou e não pegou a bola, hein Vamos lá Vamos lá, Stoke Falta, hein, juiz Pode dar amarelo pra esse viado, juiz Não deu nada Só ficou na conversa, hein, juiz Vamos lá Ei, tem um cara que tá do lado Mas o cara prefere dar bola pro adversário, mano E vem o time do Blackburn É contra-ataque Zagueiro voltou ali Conseguiu fazer alguma coisa Vamos lá Espera a zaga vir Pra tocar Lançamento aqui Sandro tá pedindo lá Dominou no peito Vai tocar ali pro jogador Tentativa era o ponto ali Toca a bola Na intermediária O time do Stoke City Vai vir um cruzamento, hein Antecipação ali a zaga Consegue tirar Vamos lá Cruzamento ali Errado Deixa a bola passar Vega a bola, meu maldito Pô, o jogador fica viajando ali, ó Vai, vai Olha o Sandro Tocou a bola Vai receber na frente E termina o primeiro tempo O time do Stoke City Tá sufocando ali Na zona da intermediária Dá um bom primeiro tempo aí Vamos pro segundo tempo Deixa eu ver aqui como é que tá o time Tá bem ali Vamos iniciar aqui só Não tomar bola nas costas, né Que o time tá no contra-ataque ali Pra receber bola nas costas Vamos lá Segundo tempo Vai, meu irmão Toca essa merda Vamos lá Aperta a marcação ali O time adversário Sandro toca a bola errada Gera contra-ataque pro time adversário Vamos lá Rouba a bola Tocou ali Isso Fizamento pelo alto ali A tentativa era o atacante Ih, olha a sobra, hein O time tá protegendo a saída de bola ali Marcação alta do time do Stoke City Boa É falta do time do Stoke City Ih, ó Tentando surpreender, hein Porra, toca a bola muito errada, mano Tem que ficar voltando Cadê o time? O jogador vai correndo ali O time parece que fica esperando a bola no pé Jogada pulsando Vai finalizar Tá lá Vai ter o R2 Monstro ali E foi pra baixo Sandro marca aí pro Stoke City Parceiro 2x0 Stoke City aí Camisa 20 Tá ganhando aí Moral no time, hein A zaga deu bobeira ali A zaga deu posição pra ele Só Jogou na saída do goleiro E a substituição aí do time adversário Vamos lá Aí vem o Blackburn 2x0 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 Agora é só Administrar 60 minutos Roubada de bola do Sandro Jogou pro ponta Tentativa ali era o Sandro Contra-ataque do Blackburn Perceptação Não, passei errado Vai inverter a jogada A tentativa ali era na traje do zagueiro E vem o contra-ataque do time do Blackburn Martinsinho Dá mole ali no Martinsinho Já recupera a bola o time do Stoke City Vem pelo lado esquerdo Vai jogar a bola em profundidade Cursando Quase que deriva ali o zagueiro, hein Defesa ali tenta se fechar ali Do Stoke City Cruzamento por trás da zaga Mas o goleiro ganha ali Vai sair em contra-ataque, hein Pelo lado esquerdo E o time ali já faz a Chama na falta Juiz não dá Juiz falou que segue o jogo Boa O time do Stoke City é melhor Vai tocar a bola ali Jogador já deixa a perna, hein De novo, hein O juiz quer jogo, hein Juiz não quer fazer nada Duas vezes pegaram o jogador, hein Juiz quer deixar o jogo correr Meia hora de jogo no segundo tempo A medida de bola E vem o time do Blackburn E aí o gol Dois jogadas que o juiz não quis dar nada Não quis dar falta Foi prejudicado, hein Cadê o VAR? Martinsinho está reclamando lá Foi prejudicado aí Nessas duas marcações Que não teve falta O VAR ficou em casa dormindo E o time do Stoke City foi prejudicado, hein Ó, mais uma jogada Mais uma capicada ali no jogador Do Stoke City E o time adversário vem pra cima, hein Jogadores do Stoke City Mostra o cansaço, hein Ó, já pegaram de novo o jogador ali E o juiz não está marcando falta, hein O juiz não quer marcar falta, hein Tira a zaga ali do Blackburn Sobra de bola do Stoke City Troca a bola errada ali o Stoke City Na tentativa de contra-ataque O Stoke City parece estar Querendo deixar o jogo Entregar a partida, hein Vamos lá, time Subida ali pela linha alta Tentativa A zaga tira Mano, os caras demoram demais Pra tomar, pra dominar a bola, mano Puta que pariu, mano Não sei como é que pode O cara tá sozinho Consegue perder a bola E vem o tipo do Blackburn, hein Agora tu vai dar falta, né O filha da puta Deu falta pra eles O juiz é fanfarrão, hein O juiz é fanfarrão, hein Martinsinho de cheira Vai acabar o jogo, hein A jogada por trás da zaga Consegue dar um toquinho ali Mas já tá cansado O jogador não mantém O contra-ataque Termina a partida E vitória Do Stoke City 2x1 Garantindo mais 3 pontinhos Agradece a galera ali Os companheiros ficam ali Retribuindo aí o carinho da torcida É, galera 2x1 aí Mais 3 pontos Para o Stoke City O Sandro ganhou uma hora de 7,5, hein Vamos ver os resultados aqui Vamos ver como é que ficou aí a situação Dos Stoke City na tabela Cara, o Guderby ganhou de 4x2 O Guderby foi o primeiro jogo da gente, né A gente ganhou Aí jogou com o Maywall, né Empatamos, né Aí Empatamos não Perdemos, né E aí Ele vai e perde É um problema sério, né E destaque aí Pelo que parece Ficou pro Mildesbrood Ganhou do Preston De 4x1 São Senna 4x1 no cima do Witt E o Brumwitt Albiol ganhou de 4x0 aí do Forest Nothing in Forest, hein Eu acho que é isso Vamos lá Vamos ver aqui a tabela Subimos mais algumas posições E Estamos aí na sexta colocação Convocação Não estamos mal, né Mas A gente tem que seguir ganhando Vamos ver aqui o nosso próximo adversário E aí a gente encerra mais esse vídeo Vamos lá Próxima Tem convocação E depois temos aí O calendário Aí tem mais um jogador Ganhou função de líder Cinco jogadores foram convocados E Vamos avançar aqui E ver aqui o próximo partida Contra o Vai ser contra o Preston Só estamos jogando fora de casa, hein Galera Mas tá bom Essas partidas aí Vão ser boas Estamos ganhando, né Estamos subindo na tabela Então tá aí, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Forte abraço a todos aí Até a próxima Com mais um vídeo Valeu Tchau